E aí e aqui quando eu tive com a Dilma preparei um grupo de mulheres para sensibilizar porque ela é mulher né Mas não adiantou Não só da Europa não, agora é dos BRICS Todas as famílias estão indignadas com essa atitude da França Eu estou devolvendo a palavra do Charles de Gaulle que disse que o Brasil não era sério A França não é séria Consequentemente os juízes não são sérios São parciais Se eles fossem imparciais Eles teriam Realmente Feito justiça e não fizeram Comigo, ele era Militar ainda Aqui eu Me senti traído Traído por um governo que eu acreditava que fosse fazer alguma coisa E não fizeram E eles sabem que a culpa é do fabricante A culpa é da Air France que não dava manutenção aos seus aviões O mundo inteiro sabe Porque atingiu o mundo inteiro Tinha 32 nacionalidades diferentes nesse voo Então não foi só o Brasil Não foi só a França Foi o mundo inteiro Que está sofrendo hoje Com essa grave notícia Da França Inocentar a Airbus e a França Isso é um absurdo O inquérito O inquérito É...